Diretamente do Ocidente, quatro brasileiros entram no queijo da maior competição de MMA da Ásia, o One FC. Na manhã de sexta-feira, Luiz Santos, Bruno Pucci e Zorobabel Moreira serão as feras da edição Battle of Lions, a Batalha dos Leões. E no evento principal, mais um lutador do Brasil pode fazer história no One FC 22. Em busca do terceiro cinturão do país, o peso médio Leandro Ataídes vai medir forças contra o Cazaque Igor Sivirid, em busca do título inaugural da categoria. Invicto na carreira, Leandro promete uma dura batalha para ser campeão, diretamente de Singapura. E se você gosta de trocação, não perca neste sábado a maior competição de kickboxing do planeta. O Glory 18 chega com a final do GP dos pesos meio pesados e uma incrível disputa de cinturão dos pesos leves. O campeão Davi Kiria enfrenta o maior carrasco da carreira, o holandês Robin van Rosmalen, responsável por duas derrotas no cartel do adversário. Nesta batalha, quem vencer leva o título dos leves. E na semifinal do torneio dos meio pesados, o brasileiro Saulo Cavallari vai precisar da torcida verde-amarela para chegar até a final e poder se tornar o campeão do Grand Prix. Brasil, cinturões e 15 super lutas ao vivo e exclusivo só na tela do Esporte Interativo. Coloque suas luvas e se prepare para esses super combates.